A primeira expressão da oração que a gente encontra no Catecismo é sobre a oração vocal, né? Essa oração vocal em Santa Teresa d'Ávila é a oração de quem tem as primeiras moradas ou que está começando o caminho de oração, né? O que é a oração vocal? É aquela oração de palavras mentais ou vocais, né? Eu viro assim, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, o Senhor, que o Senhor abençoe a minha família, que o Senhor faça isso, que o Senhor faça aquilo e pelas graças recebidas. Então, ou eu falo ou eu oro mentalmente também, né? Então, é uma oração em que eu uso as minhas palavras para conversar com Deus, que vai de mim para Deus, né? Um exemplo também de oração vocal é a oração do Pai Nosso. Então, eu, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha nós o vosso reino, eu estou falando, né? Aquela oração em que eu converso com Deus. Essa oração, ela associa os sentidos da oração interior, ela responde a uma exigência de nossa natureza humana, né? Qual é essa exigência da natureza humana? Eu preciso falar, eu preciso conversar, eu preciso me expressar, né? Então, essa oração vocal em que eu falo com Deus, seja na minha mente, seja pela minha boca, é uma oração que atende a uma necessidade humana de expressão, certo? Ela traduz exteriormente os nossos sentimentos. Então, é uma oração em que eu vou falar para Deus aquilo que eu estou sentindo, certo? É uma oração plenamente humana, né? Ela é exterior. Santa Teresa da Ávila fala que isso é a oração das multidões, é a oração que todo mundo faz, que todo mundo sabe fazer, certo? E essa é a primeira forma de uma oração contemplativa, né? É uma oração em que é a primeira forma, é a base de uma oração em que eu contemplo de certa forma a Deus, né? Então, geralmente são orações sentidas, né? Aquela oração que vem da gente, que flui para Deus e que a gente coloca nosso sentimento, nossas palavras, nossas expressões, né? Às vezes envolve manifestações externas, tem o choro, arrepios, sensações, lágrimas, né? E a gente fala mais, a gente fala mais do que escuta. Então, a oração em que a maioria dos cristãos praticam é uma oração em que a gente fala muito e escuta muito pouco. É uma oração em que a gente fala muito e que muitas vezes a gente reflete muito pouco no que a gente está orando, certo? Então, essa é a primeira expressão da oração. Essa é a oração que todo cristão já fez e que a maioria dos cristãos vão continuar... que nós vamos fazer a vida inteira, né? E que muitos vão permanecer nela, nunca vão sair desse tipo de oração. Mas o Catecismo da Igreja também nos fala sobre uma segunda expressão da oração. É a oração de meditação, né? Ela já é um pouco diferente dessa oração vocal. E é aí que entra a grande experiência de oração que eu comecei a ter na minha vida quando eu me tornei católica. O que é a oração de meditação? É uma procura. É uma oração que eu não quero mais falar, 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 que eu quero expressar o que eu estou sentindo. É uma oração em que eu estou procurando Deus. Que eu quero encontrar Deus. Que eu quero meditar em Deus. Né? O Espírito procura compreender o porquê para fazer o que Deus pede. É uma oração em que eu já não quero que Deus escute aquilo que eu tenho pra dizer. Eu quero escutar o que Deus tem pra me dizer. Vocês estão entendendo a diferença? É uma oração em que eu me submeto à vontade de Deus. Né? Nesse tipo de oração de meditação, gente, não necessariamente ela é uma oração vocal. É uma oração que eu fico falando, falando, falando. Como é uma oração de busca, onde eu quero ouvir mais a Deus do que falar, eu quero saber o que Deus quer que eu faça. Ela é uma oração que eu posso utilizar um livro, que eu posso usar as sagradas escrituras, que eu posso usar as imagens sacras, né? Que eu posso usar textos litúrgicos, escritos dos padres. Então, eu leio, medito naquilo que eu li e eu vejo o que Deus quer de mim a partir daquela leitura. Isso é uma oração. Uma oração que eu nunca tinha pensado que poderia ser uma oração. É uma oração, né? É uma meditação daquilo que eu leio pra confrontar comigo mesma. Sabe? Eu leio um texto e eu falo assim, o que que isso tá me dizendo? Na onde que isso me confronta? O que é que eu preciso mudar a partir dessa leitura? O que é que Deus tá pedindo de mim? A gente faz o link com a realidade, né? A gente lê ou a gente medita e a gente faz um link com a realidade. A gente sai da questão das emoções ou daquilo que eu quero ou da minha necessidade humana de me expressar e de falar, e de falar, e de falar. Eu quero saber o que Deus quer. E não mais o que eu quero de Deus, né? Senhor, o que tu queres que eu faça? Essa é uma oração, gente, pra cristãos que já estão num grau maior de santidade. São cristãos que já não estão mais interessados em pedir, 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 falar, 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 falar. São orações, são cristãos que querem saber o que Deus quer que a gente faça. Né? É um cristão, e todo cristão, ele deve querer meditar regularmente nessa questão. Senhor, o que tu queres de mim? Senhor, o que tu queres que eu faça? Não aquilo que eu quero, mas o que o Senhor quer. Né? A gente pode... A meditação, ela mobiliza o pensamento, a imaginação, a emoção, o desejo. A gente coloca todos os nossos sentimentos humanos naquela meditação. Então, todo o nosso pensamento, todo o nosso raciocínio, toda a nossa imaginação, a nossa emoção, o nosso desejo, tá tudo voltado, não porque a gente quer. Não pra nossa própria carne, mas praquilo que Deus quer. Né? A gente pode, por exemplo, fazer uma oração de meditação, meditando na Lectio Divina, que é aquele livrinho onde a gente usa na leitura da Bíblia, né? Que ele nos ajuda, nos auxilia a meditar naquilo que a gente tá lendo na Bíblia. Ou no Rosário, por exemplo, no texto, né? Sempre que a gente reza o texto, a gente tá fazendo uma oração de meditação. Porque a gente tá meditando no quê? Na paixão de Cristo. E a gente tá fazendo o quê? Senhor, o que tu queres de mim? Né? O que a tua paixão tá me dizendo? Certo? Essa oração de meditação seria equivalente à oração de recolhimento, que tá descrito lá em Santa Teresa Dávila, né? A alma, nesse ponto aqui, ela entra dentro de si mesma. Eu sou capaz de olhar pra dentro de mim e ver aquilo que eu preciso mudar para agradar o Senhor. Preciso ver aquilo que Deus quer que eu faça, né? Então, a gente se volta completamente pra Deus, né? A gente quer escutar a Deus. Júlio Paiô, ele fala sobre o domínio de si mesmo, né? Nesse momento aqui, gente, quando a gente quer escutar a Deus, a gente precisa aprender a dominar os nossos próprios sentimentos, as nossas emoções, a nossa imaginação, né? E exige uma concentração gigantesca, porque a gente tem muita dificuldade de olhar pra gente. Júlio Paiô fala, né? Que a gente precisa reformar os nossos sentidos, a gente precisa dominá-los, né? Se os homens não param um minuto sequer pra refletir sobre si mesmos, como que os homens são capazes de dominar a si mesmos? Se a gente tá sempre com o nosso espírito voltado pras coisas exteriores, para os problemas exteriores, como a gente vai ser capaz de dominar a gente mesmo? Se a gente não é capaz de olhar pra gente? Se a gente não é capaz de parar pra meditar em nossas próprias profundidades, né? E ele fala que quando a gente não reflete sobre nós mesmos, né? A gente vive pela inclinação dos sentidos, a gente é governado pelos estímulos, que mandam na gente os nossos sentimentos. Se eu não tenho domínio sobre mim mesmo, a quem manda em mim, por exemplo, é o meu temperamento. É as minhas emoções, é a minha raiva, é o meu rancor, é o ódio, né? É o amor, é a decepção, é a frustração. Eu sou completamente dominada pelos meus sentidos, né? Então o domínio da vontade, ela é uma obra de paciência, ela leva tempo, ela é lentamente conquistada. Então dominar a si mesmo, né? É uma arte. E é uma arte que a gente começa a praticar na oração, porque na oração eu consigo olhar pra dentro de mim mesma, mas isso leva tempo, né? Eu preciso de paciência. E a recompensa é a liberdade, é a posse de si mesmo, o domínio dos meus sentimentos, né? Quem não se domina é escravo de seu temperamento. Eu sou uma pessoa extremamente sanguínea e eu tenho todos os defeitos que o sanguíneo tem, que o sanguíneo tem, né? Mas eu não posso ser escrava do meu temperamento. Só que para eu não ser escrava do meu temperamento, eu preciso da oração. Eu preciso criar o hábito da oração. Eu preciso praticar a oração de meditação. Eu preciso aprender a dominar os meus próprios sentimentos, né? E porque isso vai me trazer a verdadeira liberdade. Então, se a gente for esperar ter o desejo de orar, a vontade de orar, a gente vai viver refém da nossa vontade. É isso que... E principalmente quando o Juspaio fala sobre domínio de si mesmo, eu atrelo muito ao domínio da nossa vontade. Eu estava falando pra vocês, eu estou grávida e eu não tenho vontade de orar. Eu não tenho vontade de fazer oração de meditação. Sabe? Eu tenho dificuldade de parar pra refletir sobre as coisas, porque é muita informação e porque eu estou envolvida com outras coisas e porque os meus hormônios, né? E isso já junta com o meu próprio temperamento. E eu preciso dominar a minha vontade para fazer aquilo que eu preciso fazer. E isso é um exercício de hábito que leva tempo, né? Então, eu preciso tornar o desejo em uma resolução firme, forte e duradoura. Eu preciso ter uma resolução. Eu vou orar hoje mesmo que eu não queira. E eu não preciso chorar. Eu não preciso ter sentimentos. Eu não preciso me emocionar. Eu só preciso fazer o que tem de ser feito. Sabe? E finalmente, a terceira expressão da oração, que está lá no Catecismo da Igreja, é a oração de contemplação. É o nível de oração em que já existe um relacionamento íntimo de amizade com Deus. É quando o olhar do cristão se fixa em Deus. Já não importa o que eu quero. Já não importa os meus sentimentos. Já não importa os meus desejos. Já não importa aquilo que Deus quer. Sabe? Então, a gente reserva um tempo para estar com Deus. A gente determina um tempo para estar com Deus. E esse contemplar, essa contemplação, é o olhar fixo de fé em Jesus Cristo. É o momento em que só importa Deus. Só importa Jesus. Mais nada importa. Eu não importo. Eu já domino o meu temperamento. Eu já domino os meus próprios sentimentos. Eu consigo direcionar a minha alma completamente para se fixar em Jesus Cristo. É a renúncia do eu que se fala. E a gente vai contemplar o mistério da vida de Cristo. A gente vai ser levado a um conhecimento íntimo do Senhor. É um momento em que a gente não fala. A oração vocal, ela fica de lado. É uma oração em que eu quero escutar a Deus. A oração de contemplação é uma oração de silêncio. As palavras não são discursos. A oração vocal, ela é muito discurso. A oração de reflexão, não. Ela é silenciosa. Eu não preciso falar. Certo? Eu vigio com Cristo. É um momento em que eu simplesmente estou com Cristo. Santa Teresa d'Ávila chama esse momento de oração dos gostos. Para quem já assistiu aí nos vídeos sobre Castelo Interior. Esse tipo de oração, gente, ela começa em Deus. Porque todas as orações que eu falei até agora, ela é parte da gente. E é engraçado, porque antes de eu me tornar católica, eu achava que era assim também. Que toda oração tinha que partir de mim. Mas a oração de reflexão é uma oração que ela parte de Deus e vem para mim. Certo? Ela não começa em mim. Ela tem princípio no coração de Deus. E ela é uma oração de quietação. Ela faz brotar paz. Ela faz brotar suavidade. Não é no íntimo da nossa alma. Então, Deus começa e termina em nós. E quando Deus começa, gente, Deus não é Deus de barulho. Deus não é Deus de agitação. Deus é Deus de paz, de quietude. Então, as nossas potências da alma, nossos sentimentos, eles ficam embebidos. Eles ficam como se eu estivesse no mar profundo. Ali só boiando ali nas águas de Cristo. Então, a oração, ela requer esforço. Ela requer uma resposta decidida de nossa parte. Não, eu preciso orar. A oração faz parte da minha vida. Então, querendo ou não querendo, eu vou orar. E se eu não tiver palavras, não tem problema. Eu vou orar. Porque orar não é só falar com Deus. Orar é sentir a Deus. Então, você pode deitar na sua cama, parar em um momento. E simplesmente fechar seus olhos e falar. Senhor, ex-me aqui. Mais nada. Você estará orando. Ou você pode pegar a Bíblia e meditar numa palavra da Bíblia. Você estará orando. Você pode refletir durante a oração do texto. Você estará orando. Sabe? Então, a oração combate contra nós mesmos. A gente precisa combater o desânimo. A gente precisa combater a tristeza. A gente precisa combater a decepção. Quando a gente não é atendido em nossa própria vontade. A gente precisa combater a distração. A gente precisa combater a aridez, que é o coração desanimado. Ai, meu Deus, não estou sem ânimo para orar. A gente precisa combater a falta de fé. O que é a falta de fé? Quando a gente prioriza os trabalhos e os cuidados seculares. E não a nossa vida espiritual. Isso é falta de fé. A gente precisa combater a preguiça. Então, orar é muito mais do que simples palavras direcionadas a Deus. Certo? A vida de oração, ela consiste em estar habitualmente na presença de Deus e em comunhão com Ele.